Fala, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar se pode dar água na seringa para os gatos. E antes de continuar o vídeo, eu queria te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque aqui você é acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, já conheci muitos tutores que fazem isso, que é dar água na seringa para o gato. Principalmente tutores mais informados, às vezes, né? Porque eles têm todo esse conhecimento que o gato é um animal que tem dificuldade de beber água. E às vezes o gato da pessoa, ele além de não beber muita água, ele também não aceita sachê, não aceita pater. Aí o tutor que é muito cuidadoso e se importa muito, né? Ele fica meio desesperado, fica, meu Deus, meu gato precisa tomar água, senão ele vai ficar doente, ele vai ficar doente renal, ele vai ter cistite, ele vai ter urulitias. Aí o tutor acaba entrando nesse desespero e começa a forçar a ingestão de água através da seringa. Então muitos podem ter essa dúvida se realmente pode fazer isso ou não, se oferece risco para o gato ou não. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, tá? Então, pessoal, utilizar a seringa para dar água para o gato pode ser feito, mas só em casos assim, últimas instâncias mesmo, tá bom? Por quê? Óbvio que existe a exceção, tá? Então, se você dá água na seringa para o seu gato, seu gato está ali de boa, até abre a boca para você, fica ali tomando a aguinha tranquilão, sem problema algum, devagarzinho, como se ele estivesse bebendo de uma fonte, ele se apertando devagarzinho, ele ainda movimenta a língua, ele está querendo beber dessa forma, não tem problema algum você dar, pode continuar dando, tá? Mas isso vai ser 0,1% dos gatos que vai aceitar e gostar de beber água dessa forma, tá? Para o restante dos gatos, que não são assim, dar água na seringa é em últimas instâncias. Quais últimas instâncias são essas, Thiago? Bom, seu gato, se eu tenho um gato jovem, adulto, saudável, toma a aguinha dele de vez em quando, come um pouquinho de sachê, tá tranquilo? Não tem necessidade alguma, tá? Alguma. Porque aqui você vai continuar dando o sachê, vai atuar em várias dicas, eu sempre indico esse vídeo, meu, coloca aqui, dobrar a ingestão de água, Medicina Felinas, que você vai cair em um vídeo, meu, que eu te dou todas as dicas possíveis de fazer seu gato beber mais água da tigela, tá? Atuando tudo nisso, seu gato já vai beber mais água, tá? Então, se você tem um gato saudável dentro dessas circunstâncias, não tem motivo ou o porquê de você simplesmente, ah, quero aumentar a ingestão de água só para prevenção. Por quê? Porque isso vai prejudicar ainda mais. Então, duas questões negativas que podem surgir dessa ingestão forçada de água na seringa. Uma que pode ser fatal, que é pneumonia por aspiração. A gente tem a traqueia e o esôfago. Quando você bebe água, né, a gente tem um mecanismo ali que fecha a entrada da traqueia para descer pelo esôfago, né? Quando você força, ou seja, você enfia e aperta muito rápido, pode cair água na traqueia, tá? E a traqueia, o sistema respiratório, né, até o pulmão, foi feito para não ter nada entrando ali, só ar. Quando entra qualquer coisa ali, isso geralmente causa uma pneumonia, tá? Então, você pode causar uma pneumonia no seu gato. E você já deve saber com certeza que pneumonia não é algo fácil de se tratar. E na grande maioria das vezes é algo extremamente grave, tá? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, você vai causar, obviamente, todo o estresse desse momento. Vai causar associações negativas com você, porque toda hora você está forçando o gato a algo que ele não quer, gerando um sentimento negativo nele. E ele vai começar a olhar para você com um pouco mais de medo. Vai prejudicar diretamente a sua relação com ele. E vai causar o efeito reverso que você está querendo. Por quê? Na grande maioria das vezes, a pessoa que dá água na seringa, ela está desesperada ou muito preocupada, sem precisar estar preocupada. Entende? Porque o gato dela ainda bebe água. Toma um pouquinho de sachê. Mas essa pessoa é muito preocupada e ela quer só complementar para prevenir. Mas esse ato vai fazer com que o gato pare de beber água sozinho. Por quê? Porque você está forçando água nele. E isso vai causar o quê? Uma aversão à água. Então, além dos malefícios de dar na seringa, ele ainda vai parar de beber direto da tigela. Entende? Então, compreende como que isso é extremamente negativo para o gato? Então, pessoal, seu gato bebe a aguinha da tigela ali. Não espere que o seu gato toma a água da tigela igual um cão. Saia lá lambendo, lambujando, bebendo um potão inteiro de uma vezada só, jogando água para todo lado. O gato não é assim. Você vai ver seu gato bebendo água uma vez ou outra. É algo até prazeroso. Eu adoro quando está de noite e está aquele silêncio em casa e do nada. Eu começo a ouvir aquele bloco, 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 bebendo a aguinha. Se tem uma coisa que dá uma paz e espírito para o gateiro, é olhar o gato dele bebendo água. É muito prazeroso. Mas não espere que isso seja toda hora. É normal o gato beber menos água mesmo, infelizmente. Mas se ele bebe água ainda, você vê ele bebendo água. Você dá o sacerzinho, ele come o sachê. Não precisa comer inteiro, mas ele come, ele lambe um pouquinho. Ele toma um pouquinho do caldinho ali. Entendeu? Não precisa sair dando água na seringa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido isso. Tiago, qual momento, então, eu posso dar água dessa forma? Só na última instância D. Seu gato, doente renal, ele está desidratado. Você puxa a pele dele, ela demora pra voltar. Você encosta na gengiva dele. Está seco, o olho está meio pra dentro. Está um grau de desidratação muito grande. Se tiver assim, tem que ir no veterinário, né? Mas esse é um grau de desidratação que dentro de casa, dando hidratação oral até absorver, esse gato talvez ele já tenha um comprometimento ali de vida, tá? O gato em desidratação severa, igual esses sinais que eu te disse aqui de olho mais profundo e tudo, é fluido terapia na veia, tá? Se não fizer na veia, até absorver, até o gato, infelizmente, após ter, está num grau bem grave de saúde, tá bom? Mas um gato doente renal, Tiago, meu gato, ele está doente renal, ele está um pouquinho desidratado, né? Essa pele dele não está voltando tão rápido, mas também não está em uma desidratação extremamente grave. E, além dele ser doente renal, ele não aceita sachê, ele não bebe água nenhuma. E ele está num grau de desidratação que não tem como eu levar ele no veterinário, sabe? Não é um grau que precisa levar no veterinário. Eu não consigo, porque muitos gatos que têm doença renal, o veterinário ensina o tutor a fazer fluido terapia subcutânea em casa, né? Mas, às vezes, a pessoa não consegue, o gato não deixa. A única forma que eu tenho de dar água para o meu gato, que precisa tomar água, porque ele tem uma condição que exige isso, é pela seringa. Vai dar pela seringa, tá? Está com uma cistite, está com cistites e urolitíases recorrentes, né? Tem obstruções recorrentes, precisa ingerir mais água, mas não toma água de forma alguma. Não toma sachê, não faz nada? Aí você pode fazer isso. É a última instância mesmo, tá? E caso seja necessário fazer isso, temos que tomar alguns cuidados, que são, né? Você, não é para você pegar e enfiar e apertar assim, joga um jato lá. Porque a chance de falsa via e pneumonia por expiração vai ser muito grande. Então, é para colocar aqui, e isso, se o gato for muito difícil de ser manejado, vai ser complicado mesmo. Não tem o que fazer, tá? Pessoal, tem óbvio, você tem as estratégias ali, você pode pegar uma cobertinha, enrola o burritinho dele, ele vai ficar só com a carinha assim apertadinha, não vai conseguir mexer muito, né? E você vai, coloca aqui na boquinha, do lado da boquinha dele, tá bom? Não é para você colocar de frente, para você colocar aqui no finalzinho do canto da boca. Você aperta assim, já vai abrir a boca. E você joga devagarzinho, basicamente enchendo o outro lado aqui da bochecha, tá? E depois ele vai engolir sozinho. Não é para você jogar direto lá na goela dele, porque isso vai causar, pode, né? Aumentar a chance dessa falsa via, tá bom? E dessa forma vai ser um pouco menos traumático. Porque você imagina, alguém te segurando ali, abrindo essa boca e te jogando um jato ali, isso causa muito mais associação negativa e aversão à água do que se ele estiver ali comprimidinho, um pouco mais tranquilo, você for devagarzinho, com paciência, for jogando devagarzinho ali, isso é muito menos traumático do que essa outra forma que eu te disse, tá? Então é assim que você faz a forma correta e só nessas circunstâncias que eu te expliquei. Última instância. Se o gato bebe água, tá adulto, saudável, faz check-up, biomarcador renal, tá tudo ok, não tem problema urinário, tá tudo, tudo maravilhoso, não precisa complementar a água dando a água na seringa, porque isso vai gerar problema. O gato que às vezes já bebe água, tá tranquilo, vai lá e para de beber água, porque você tá dando na seringa e causando aversão, tá? Então, sem necessidade. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho, eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você tá contribuindo e muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.